Viva Ocum Viva Ocum Viva Ocalá Viva Ocalá Viva Sereia Rainha do Mar Viva Viva Ocum Viva Ocalá Viva Sereia Rainha do Mar Viva Ocalá 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 Pexaba, pexaba Camacieneais, mamãe falou, mamãe ganhou Aqui na rede do pescador Dijon, se caban, se mexer na panela Dijon, se mexer namoro Dijon, se mexer na panela Quando eu venho até agora de mim para tirar Quando eu venho até dia eu venho carabar Música Música Música